Declaro aberta a sessão sobre a proteção de Deus e iniciamos os nossos trabalhos. Neste momento serão abertas as inscrições de oradores que farão uso da palavra por três minutos. Para os senadores presentes no plenário, as inscrições serão feitas em lista específica de inscrições que se encontram sobre a mesa. Para os senadores presentes remotamente, as inscrições serão feitas através do sistema de videoconferência. Os oradores inscritos terão a palavra concedida de forma intercalada entre as duas listas. A presente sessão deliberativa semipresencial é destinada à apreciação da seguinte pauta. Projeto de Lei nº 316, de 2021, do deputado Áureo Ribeiro, tendo como relator o senador Ângelo Coronel. Projeto de Lei nº 4041, de 2021, de iniciativa da Defensoria Pública da União, tendo como relator o senador Alexandre Silveira. E Projeto de Lei nº 2.868, de 2019, do deputado Fábio Faria, tendo como relator o senador Lucas Barreto. As matérias foram disponibilizadas em avulso eletrônico e na ordem do dia eletrônico de hoje. A presidência comunica à casa, com grande tristeza, o falecimento nesta quinta-feira, dia 17 de fevereiro, aos 81 anos, do senhor Otávio Vieira da Cunha Filho, presidência executiva desde 1993, da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos. Otávio Vieira era natural de Matias Barbosa, Minas Gerais. Foi pioneiro no transporte coletivo urbano, onde atuava desde 1965, com trajetória marcada pelo reconhecimento de seus pares, devido à sua dedicação e sua luta pelas pautas e pelo fortalecimento dessa atividade fundamental para o país e para a sociedade brasileira. Teve atuação de excelência como dirigente nesse importante setor, exercendo, antes de ser presidente da NTU, o cargo de diretor do Sindicato das Empresas de Transportes Passageiros de Belo Horizonte, de presidente do Sindicato das Empresas de Transportes Passageiros de São Luís e de membro do Conselho Diretor da Associação Nacional de Transportes Públicos, ANTP. Otávio Vieira da Cunha Filho deixa esposa, dona Jurema e os filhos Marcelo, Roberto e Paula, a quem, em nome do Senado Federal, das senhoras e dos senhores senadores, transmito os mais profundos e sinceros votos de condolências pela inestimável perda. Senhor presidente... Senador Nalcinho...